Olá, eu sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o sétimo ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, sempre de seguir todas as orientações, ok? Bom, hoje eu vou fazer a correção das páginas 65, 66 e 67 do livro Produção de Texto, do livro didático de vocês. Então, na última videoaula eu expliquei para vocês, nós conversamos a respeito de que? Eu falei com vocês a respeito da notícia através de vídeo, não é isso? Através da reportagem ao vivo, simultânea, são aquelas reportagens que são passadas na TV, tá? Então, a número 1. Tendo em vista as informações que você já conhece sobre a notícia, responda. Em que ano essa notícia em vídeo foi vinculada? Justifique sua resposta. Então, foi no ano de 2018, pois o âncora utiliza a expressão este ano em referência ao crescimento das vendas. Gente, olha, turma, o que que acontece? Esse pronome aqui, demonstrativo, este, nós temos este e esse, não é verdade? O este, ele, em relação a tempo, ele se refere ao tempo presente, por isso que não está este ano, por isso que ele não falou este ano. Porque esse vai ser um passado, um passado recente, tá? E aquele, um passado remoto. O que que é um passado remoto? De séculos atrás, o que que é um passado recente? É um passado que aconteceu, vamos colocar aí, há três anos, cinco anos atrás, há dois anos atrás, o que? Um ano atrás, então é um passado recente. Agora, um passado remoto é que já tem muito tempo, há décadas, séculos, e o este sempre para o ano presente, a qual eu estou me referindo. Então, se eu estou em 2020, eu vou falar este ano, ok? Então, este ano está sendo um ano atípico em relação aos estudos por causa da pandemia. Então, este ano, ok? Então, por isso que ele usou este pronome demonstrativo. Eu quis só fazer uma aspas aí em relação ao pronome, porque eu lembro que eu falei desse pronome com vocês em uso português, só que eu falei em relação à proximidade, não foi isso? Eu falei este, quando está próximo, este, quando está mais longe. Só que eu vou ainda fazer uma revisão de pronomes demonstrativos para vocês. E aqui dentro do contexto, ele usou este ano, porque ele está se referindo no ano que aconteceu, em 2018, ok? Que trechos da notícia em vídeo cumprem a função do lead nas notícias impressas, justifique sua resposta. A fala inicial do âncora e a primeira fala do repórter, que contém as informações típicas do lead. O que, quem, quando, onde, como e por quê, tá? Essa palavra, nós lemos lead, embora seja escrita leate, mas é lead, tá? Por isso que eu sempre falo lead com vocês. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, ok, na resposta. Eu tenho aqui, contém, tá? Eu tenho aqui o verbo conter, que está se referindo ao quê? A fala do âncora e a primeira fala do repórter, que contém o quê? A fala de quem? Do repórter e do âncora. Então, se ele está se referindo a duas pessoas, o meu acento aqui é circunflexo. Se fosse a uma, seria agudo, estaria um singular. A pluralização do verbo conter, assim como do verbo ter, é o circunflexo, quando se refere a mais de uma pessoa, a mais de uma coisa, ok? Então, sempre o circunflexo. Agora, no caso do verbo ter, ele no singular não tem verbo. E no conter, tem o agudo, quando no singular. E circunflexo, quando no plural, ok? Qual é a função dos demais trechos da notícia em vídeo? Expandir as informações dadas inicialmente. Trazer a visão de pessoas envolvidas com o fato. Troque ideia com os colegas e o professor. E entre as opções a seguir, escolha aquela que traduz o tempo mais aproximado de duração dessa transcrição em vídeo. Lembrem-se que, quando tiver ideia com o colega, com o professor, Ah, professora, eu não vou fazer por causa. Pode fazer. Você dá conta de fazer sozinho, ok? Aqui está com o colega, com o professor, mas você consegue fazer sozinho, tá? Lembre-se que nós não vamos estar em sala de aula para poder fazer juntos. Então, vocês podem fazer sozinhos, ok? Quando não for possível, aí eu não envio. Então, pede aqui a escolha, que ele traduz o tempo mais aproximado de duração dessa transcrição em vídeo. Então, seria o quê? Um minuto. Não pode ser tão rápido, né, gente? Nem tão longo. Imagina, cinco minutos, três minutos e meio. Nunca. Vocês já repararam que quando o repórter está na rua fazendo entrevista com alguém e começa a passar do tempo, aí o âncora vai lá e chama aquele repórter. Lã, lã, lã. Porque o que ele quer dizer com isso? Olha, acabou o tempo. Aí ele fala, olha, vocês já repararam que isso já aconteceu? É porque eles têm um certo tempo. Não pode ser longo demais. Mas também não tão rápido. Comparem as falas do âncora do jornal, do jornalista em sua primeira entrada e do economista entrevistado. Quais são menos ou mais formais? Justifique sua resposta com exemplos da transcrição. Então, aqui é uma resposta um pouco grande. Se vocês deixaram alguma coisa incompleta ou sem fazer, por favor, anotem, ok? Então, a fala do âncora se dirige diretamente ao espectador em um tom menos formal. Pois ele diz, minha gente. Então, essa minha gente aqui, gente, é menos formal. Porque ele se dirige diretamente ao espectador, quem está assistindo do outro lado. Tentando se aproximar de seus interlocutores. E a sua expressão, tudo pra atender, aqui ó, pra, de forma coloquial. Coloquial é informal. Menos formal, mesma coisa, coloquial. A fala do jornalista é mais formal e impessoal, composta de informações em terceira pessoa. A fala do economista é também formal, típica de uma entrevista jornalística formal. É... Impessoal é o quê? É quando eu não dou a minha opinião em relação àquilo, ok? E quando nós somos entrevistados, nós devemos, sim, nos colocar ali numa linguagem mais formal. Porém, muitas vezes, nós vamos falar como se nós estivéssemos falando espontaneamente no dia em dia. Isso pode ocorrer também. Depende que tipo de jornal e que tipo de entrevista, não é verdade? Deduza qual ou quais dessas falas é ou são espontâneas ou espontâneas e qual ou quais tem, aqui ó, tem no plural. Como base em um texto escrito, justifique sua resposta com exemplos da transcrição. As falas do âncora e do repórter certamente têm, por base em um texto escrito anterior, que pode até mesmo ter sido decorado ou está sendo lido por eles. o que justifica por construções e retomadas típicas de textos escritos. Por exemplo, a não repetição do termo bicicleta, que é retomado por unidade e bikes na fala do âncora, e os períodos curtos e sobrepostos na fala do jornalista. Já a fala do economista, embora possa ter por base textos escritos, é bem mais espontânea, o que pode ser percebido pela presença de reformulações e hesitações em diversos trechos. Duas ocorrências de ou seja, e dá do melhor uso à sua produção, compra de bens. Então, essa resposta aqui também, ela é bem extensa. Caso você tenha esquecido de colocar alguma coisa, também faça correção. Em torno da nossa correção de interpretação de texto, principalmente aqui na produção de texto, que é muito recorrente, nós temos sempre a fala aqui, o texto, o livro, trazendo para nós, falando sobre linguagem formal, linguagem informal, isso eu posso, isso eu não posso, isso eu devo, isso eu não devo. Como agir, então, né, professora? Por quê? Como que eu faço, então? Lembrem-se, turma, de uma coisa. A escrita, ela sempre tende a ser mais formal. Alguns textos eu posso usar a linguagem espontânea, a informalidade. Ah, posso sim. Dependendo para quem eu escrevo, posso também. Eu não posso fazer, é o uso recorrente disso em todo o meu texto. Eu não posso fazer o uso da linguagem coloquial informal a todo momento dentro do texto. Então, vão existir alguns textos, como científicos, dissertativos, que eu tenho que usar obrigatoriamente a linguagem informal. Então, eu gostaria que vocês percebessem algo fundamental, que a fala, ela é diferente da escrita, tá? Eu posso falar mais informal, eu posso usar a oralidade do dia a dia, sim, não tem problema algum, porém, o que eu tenho que saber é que na escrita eu não posso escrever do jeito que eu falo. E existem alguns momentos em que eu tenho que dar privilégio, né, no caso, a linguagem informal. Como? É como já nós estudamos, entrevistas de emprego. Na verdade, quando você está sendo entrevistado, o melhor é usar a linguagem formal. Porque dependendo da entrevista, dependendo do cargo a qual você está concorrendo, se você ficar o tempo todo usando a oralidade do dia a dia e gírias, vistos de linguagens, o que vai acontecer? Pode ser que você não seja, que você não alcance, que você não consiga aquela vaga por causa disso. E em alguns outros momentos, dependendo do que você conversa, o que você está conversando, ok? Mas o fato é que a língua falada, ela é diferente da língua escrita, da linguagem escrita, ok? Observe as falas das quatro pessoas entrevistadas. Qual é a relação de cada uma delas com o assunto da notícia? Então, o economista é um especialista em mercado consumidor, o que está diretamente ligado à produção de bens de consumo. Como? A bicicleta. Os consumidores são pessoas interessadas em comprar bicicletas. E o ciclista é alguém que utiliza esse meio de transporte em seu dia a dia, ok? Identifique traços típicos da oralidade nessas falas. Olha, foi o que eu acabei de te falar. Então, na fala nós usamos muito essa linguagem espontânea. Então, construções típicas da oralidade é essa fala mais espontânea, mais desprovida de que na gramática, de ficar o tempo todo ali ligado como eu falo, eu tenho que me policiar, eu tenho que falar correto, de acordo com a gramática. Então, a oralidade, os traços típicos da oralidade, todos nós usamos em algum momento, pelo menos. Ninguém fala formal 24 horas por dia, 12 horas por dia, ok? Então, construções típicas da oralidade. Como? Acho que já cansou. Acho que já cansou. Que exemplo. Como? Acho que já cansou. Nem ao meu, nem. Pessoas aí. Então, isso é legal. Então, essas falas são típicas mais da oralidade. E menos usual na escrita, ok? Não escreva do jeito que você fala. Após ter estudado, após ter estudado, eu ia falar estudos, após ter estudado três versões de uma mesma notícia, reúne-se com os colegas de grupo e juntos concluam. Precisava reunir? Precisava deixar sem fazer? Não. Vocês não contam de fazer sozinhos, ok? Quais são as características básicas de uma notícia? Responda ou levando em conta os critérios a seguir. Então, vamos lá. Finalidade do gênero. Qual que é a finalidade do gênero? Notícia. Relatar um fato novo. Informar. Não é isso? Afinal de contas, a notícia informa. Relata um fato, algo que aconteceu. Perfil dos interlocutores. Então, o locutor é quem? O jornalista e ou o âncora destinatário é quem? Público em geral. Somos todos nós. Suporte vinculado. Qual que é o suporte? Imprensa escrita e falada. Jornais, revistas, rádio, televisão e sites. Ok? Tema. Acontecimentos recentes. Fatos novos que despertam o interesse do público. Por quê? Porque a notícia tem que ser algo recente, um fato novo, que desperte o interesse da pessoa em ler ou assistir aquilo. Porque senão não vai existir audiência e nem os jornais impressos vão ficar todos lá no banco. Ninguém vai comprar, não é verdade? A notícia impressa é encabeceada por um título ou manchete. Geralmente curto e objetivo. Pode apresentar também um subtítulo, que é o quê? Gente, que eu ouviu falando o lead no começo do texto, com as informações essenciais sobre o fato, o que, quem, quando, onde e como e porquê. Os demais parágrafos ou corpo do texto, em geral, desenvolvem as informações do título, do subtítulo e do lead, podendo conter falas de pessoas envolvidas com o assunto, citadas direta ou indiretamente. A notícia oral é introduzida por um âncora e desenvolvida por um jornalista, podendo conter trechos de entrevistas com pessoas ligadas ao assunto. Então, a estrutura aí é bem grande, não é verdade? Se você não conseguiu fazer ou se você fez apenas alguns fatos aí, coloquem, por favor, tudo para ficar completo, ok? O que você acha aí mais importante, porque, na verdade, ele falou sobre toda a estrutura. Então, é importante vocês colocarem, tá bom? A linguagem. A linguagem também está um pouco grande, mas se você deixou algo aí sem fazer, complete, por favor. Então, na versão impressa, que é aquela, né, jornal, vídeo, a linguagem é predominantemente impessoal, objetiva e precisa, de acordo com a norma padrão, ou seja, a norma formal. Porque é uma linguagem que, na forma impressa, vai ser escrita, ok? Na versão em vídeo, dependendo do contexto, pode ser mais pessoal e descontraída, usando o quê? Já reparou? Não sei se vocês assistem o jornal da tarde ou até mesmo o jornal da noite, quando os jornalistas estão apresentando os âncoras ou o âncora. O que que acontece? Eles não usam a linguagem totalmente formal, não. Não usam. Comecem a reparar, tá? Então, não usam. Por que que isso acontece? Porque não é algo obrigatório, não é verdade? Eles podem falar pra, em vez de para, né, a gente, em vez de nós. Isso acontece muito, tá? Então, é uma linguagem mais descontraída. Em geral, utiliza uma variedade linguística de prestígio, mas também pode conter variedades em registros diversos, dependendo de quem são as pessoas entrevistadas. Então, o que que acontece? É, nessa linguagem aí, é como eu falei com vocês. O jornal, eu já vi várias vezes, jornalistas, às vezes, falando uma linguagem bem coloquial. Já repararam quando vão fazer entrevista com as pessoas mais humildes, mais simples? Eles não usam palavras difíceis. Mesmo porque a pessoa não vai entender o que que são pessoas mais simples, mais humildes. São pessoas que nós sabemos que estudaram pouco, até mesmo pelo modo de falar. Não é verdade? Às vezes falam uma coisa ou outra que você fica assim, nossa, não acredito que falou isso na minha entrevista. Mas por quê? São pessoas, às vezes, que nem tiveram oportunidade de estudar. Aquele estrutura lá, lembra que nós estudamos da variedade de escolaridade? Então, isso vai acontecer. Aí o jornalista vai pegar e vai falar uma palavra difícil e a pessoa não vai entender, não vai saber nem o que responder, vai ficar olhando a cara dela. Então, dependendo da situação, pode-se usar sim a linguagem coloquial, ok? E terminando a correção, nós temos aí impessoalidade, objetividade em textos jornalísticos. Impessoalidade, quando eu não dou o quê? A minha opinião. Objetivo é porque você não pode ficar rodeando, nem usando a linguagem figurada, porque é algo que tem que trazer o quê? Não pode trazer dúvida para o leitor. Então, aqui ó, você estudou neste capítulo versões de uma mesma notícia em diferentes mídias e percebeu, analisando algumas construções linguísticas, que geralmente os textos de notícias buscam ser objetivos imparciais. Então, nós temos o texto a seguir retirado de um blog sobre bicicletas. Eu tenho este texto aqui, ao qual você vai ler o quê? E vou deixar, então, o quê? Com certeza, a minha atividade do dia. Não posso deixar de trazer atividade, senão nós não conseguimos aí andar com o livro. O livro traz várias interpretações de texto, não é verdade, turma? Às vezes fala assim, nossa, não estou aguentando mais fazer interpretação. Mas é excelente para vocês, fazer interpretação de texto, tá? Porque vai ajudar muito na escrita, muito no raciocínio lógico. Ah, eu estou entendendo o que eu estou lendo? Porque é na pergunta que você vai ver. Eu entendi o que eu li e é importante você ler. Se você tem uma boa interpretação, vai te ajudar não só na língua portuguesa, mas na matemática, não é verdade? E nos outros conteúdos também, nas outras disciplinas, tá? Então, eu vou deixar para vocês lerem o texto e fazer a interpretação nas páginas 70, 71, 72 e 73. A página 70 ainda tem boa parte do texto, então ela não é muito grande não, ok? Bom, turma, eu espero que vocês tenham gostado. Sei que às vezes vocês devem falar, ai, mas tem muita atividade. Mas é para o bem de vocês, podem ter certeza. E eu estou passando bem menos atividade agora, ok? Lembrem-se juntos um caminho certo. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto